Música Vitor Rebouças, One Construir Imobiliária, imóvel sob nossa gestão, Go By One. Rua Toro, bicho forte, número 233, 8. Símbolo do infinito. Palos Verdes, miolo da Granja Viana, forte também. E uma casa construída há 40 anos que está íntegra. Ela está íntegra, ela é vintage, simples, bárbara, pronta para você pagar muito menos do que você imagina, fazer uma atualização ou, de repente, vir morar na fazenda, dentro do Palos Verdes, com todo o conforto do Palos Verdes, assim como essa casinha pode te oferecer oportunidade, na minha opinião, das melhores que eu já vi aqui no Palos. Estou te esperando. Vai valer a pena a tua visita. Música Legenda Adriana Zanotto